Fala aí galera, aqui quem fala o Voz de trazendo pra vocês mais um vídeo The Rimworld no mapa ligeiramente poluído. Seguinte pessoal, então o que a gente vai fazer aqui? Eu tô sofrendo na verdade um ataque, certo? Um ataque que parece que vai pousar aqui, vai ser uma maravilha. Então, tô tentando correr lá pra pegar as armas de gás com a galera que pode, certo? Então sai correndo aí. E já tô trazendo um pouco que sobrou, né? A gente tá no meio de uma caravana lá pra dumpar lá e jogar os leixos de novo. Então não vou poder usar a maior parte da minha força, mas pelo menos a compensação parece que a raid não é tão grande assim também, né? Eu acho que o Range Random também aleatorializa pra cima e pra baixo, né? Pra cima ou pra baixo as raids, então nem sempre são gigantes. Esse bicho, cara do céu. Faz... Já tô na interna, né? Vai, vai, vai. Vai pra onde quiser. Se distrair até melhor. Certo? Vamos ver você. Vai vir, vindo aqui. Certo? Cadê você? Sim, eu tô tentando fazer um negócio pra bloquear o nascimento de insetos, né? Pra não acontecer aquilo de novo. E... Bom, vamos ver. Cara, aqui não tem o que fazer. Se tiver aqui dentro, eles já apilharam, já causaram dano, causaram estrago. Você... Vamos lá, o Vampiro Mirim. Projeto de Vampiro. É, eles já estão tacando fogo, não tem muito o que fazer. O que eu posso fazer é o seguinte. Mantenha aqui tacando fogo, certo? Fogo não, né? Veneno. Você vai ficar mais ou menos ali. Você continua tacando veneno aqui também. Certo? Se eles abrirem essa porta, vai ter um monte de veneno esperando. E... Também tá vindo aqui buscar, né? Beleza. Bebês transportando madeira. Bom, ele vai abrir aqui e vai sair correndo, provavelmente. Escorre. Se eu não me engano, o jogo tem uma mecânica de ignorar crianças, a menos que você dê draft nas últimas 24 horas. Então, dificilmente, né? A gente vai ser atacado. Oh, tem um negócio aqui jogado. Dificilmente elas vão ser atacadas. Aham. Faz o seguinte. Todas as crianças eu acho que eu vou dar draft mesmo. Apesar de ser iscado, vamos colocar lá em cima. Onde? E... É isso. Você também tá pegando aqui os lanças desgraça. Beleza. E vai deixando aí a fumaça tóxica. Inclusive, pode ser perigoso pra vocês. Alasar, consegue abrir aqui pra... Pra fumaça fazer efeito? Vai lá. Não é nele não. É aqui, ó. Boa. Mantém... Não precisa manter aberto, não. Só passa um pouco de cheiro. Espera aí. Bora lá. Não tá muito interessado em vir aqui, não. Espera aí. Bora. Manteira aberta. Beleza. Aí você vem aqui atrás. Bota vocês aqui na frente. Opa. Certo. Vocês vêm aqui. E é isso. Você também. Vampiro da marreta. Eu não sei o que você tá fazendo aí, mas tá errado. Certo. Se puder, traz os outros bichos aqui. Beleza. Tá futucando. Eles estão quebrando tudo. Maravilha. Eu acho que não tem muito o que fazer aqui. Vamos lá. Fica aí. É, tá pegando fogo em tudo. Maravilha. Uhum. Se possível, vamos tacar veneno lá dentro. E isso. Abre aqui. Mantém aberta. Vocês. Continuem atirando lá dentro. Espaia o veneno. Certo. Vocês vêm aqui então. Pra baixo. Tá tudo certo. E você. Tá. Feio de boas. Você aqui também de boas. Se alguém vier. Vai apagando aí o que der. Vocês podem então voltar pro trabalho. Trabalho. Ou seja, mata os caras. Carretada. Beleza. Ok. Vamos lá. Fugindo fogo. Rafael. Morde o husk. Ok. Ó. Veneno aqui também tá de boas. Boa. Estão fugindo. Ok. Putz. Sério que eles estão fazendo isso lá dentro? Tá. Tensão. Não, eles passam. Parem com isso. Por favor. Vai lá, fi. Boa. Vários venenos aqui espalhando e tal. Beleza. E agora, cara. Não tem muito o que fazer. A gente vai ter que... Ó. Uma funcionalidade que eu descobri agora. Eu não sabia. O paramédico, ele tem espuminha anti-incêndio. Ele pode salvar aqui esses estoques, né? Esses gavetes aí. E aqui também, deixa eu ver. Tá espalhando aqui em lugar perigoso? Não muito. Vamos vir vocês pra cá. Vocês fechem aqui. O que dá? Vamos lá. Fecha aqui, fecha aqui. Tá indo tóxico. Tóxico não tem problema. É isso. Também apaguem o incêndio, né? O que der. Uhum. Mano, você tá de zoeira. Pare de fugir que nem um desgraçado. Tem um monte de coisa aqui pra trazer. Um monte de coisa pra reconstruir. Maravilha. Certo. Vem aqui, então. Fecha. Na verdade, vem você ali. Vai precisar. Porque tem muita coisa queimando aqui dentro. E você vai reparar esse médico aqui. Urgência. Consegue fazer distante? Vamos lá. Beleza. O bicho pulou aqui que nem doido. Aparentemente. E solta aqui a espuma. Olha lá. Pronto. Esse lado aqui tá safe. Agora, deste lado. Para ele aí de longe. E tá mais ou menos de boas, né? E tal. Pegando fogo, infelizmente. Mas tá apagando. Tá apagando. Teve danos. Teve. Essa sala aqui, como era de se esperar, foi tudo pra desgraça, né? Inclusive, o telhado aqui desabado e tal. Não tem muito o que fazer. Ali também parece que tem carne em cima da estátua que tá pegando fogo. Maravilha. Não tem muito o que fazer. Você aqui faz o seguinte. Vai dar um pulinho ali do lado. De novo. Tenta consertar ele antes que, né? Tem uma espuminha aqui que eu posso usar que vai ajudar um pouco. Beleza. Dá pra ficar de pé. Chega aí. Tem quase nada ali. Dá pra tentar salvar aquela arte, mas... Então, vamos pra lá, vai. Antes que espalhe mais ainda. E espuma. Pronto. Belezinha, né, pessoal? Conseguimos salvar aqui um pouco nossa área. Depois vai ter que reconstruir bastante coisa. Não tem muito jeito. Mais iris, voariris. Tá de boas. Enquanto isso, você conseguiu chegar aqui? Já, né? Então, já sabe. Itens. Pode dropar aí todos os negócios. E já vem vindo de bordo. Reconstruindo aqui basicamente tudo, né? Tem várias armas lixo aqui que... Pera... Bom. Melhor que deixar aqui, né? Vamos tirar essas porcaria daqui. E aos poucos vamos reconstruindo. Nosso gerador e tal. Vou ter que reconstruir aqui algumas gavetas. Não tem jeito. Fazer o quê? Festa. Pionário está fazendo uma festa. Todo mundo ganhará recriação, energia e energia social. Os positivos duradouros de humor. Beleza. Não reclamo. Aparentemente, ele ainda está falando no rádio aqui, brincando. É uma forma de aprender, criança. Então, ele quer falar no rádio. Ele quer ter aula. Isso. Ter aula. Então, cada criança vai ter um processo diferente aí para fazer as coisas. Deixa eles aí se resolverem. Enquanto isso, deixa aqui reconstruir também bastante coisa, né? A própria portinha ali também foi destruída. Vai ser um trampo aí para ele fazer isso. Que é assim. A gente está usando, né? De... De aço, né? A madeira. A madeira na mesa. Justamente para evitar de pegar fogo. Mas... Escória o pedaço aqui, ó. Escória de aço. Pode trazer. E tá. Tá tirando o gene. Provavelmente já tirou, então, os órgãos, né? Então, a gente pode eventualmente tirar. Mandar ela vir para cá. É isso. Dropou aqui, então. Gene. Dependente. Psicoide. Mais. Pele. Cinza. Ardose. É. Bem meh. Consegue fazer o negócio? Carregar. Para sacófago. Transportando. Enfim. Eu queria entrar aqui. Eu acho que ele também não leva, né? Bom, vamos ver se alguém leva aqui ou o que vai ser. Boa sorte a todos os integrantes. Qual que é o problema dela? Ela está com... Abstinência. Uhum. Está com alimentação. Ok. É, basicamente, só problema de abstinência mesmo, né? Normal. Ok. Faz o seguinte, então. Vocês voltam a trabalhar. Inclusive, só para ter certeza. Apesar de que... Quando eu deixei leak, né? Provavelmente soltou já todo mundo. Então, não tem nada de mais. Inclusive, eu ia fazer um levantador aí, né? Um lifter mesmo, né? Um levantador. Um robozinho para ajudar a gente a... Bom, fazer diversas coisas aí. Deixa eu ver. Aqui vai fazer mais um levantador. Quer dizer, ia, né? Aparentemente, não tem materiais. Precisa de materiais. Qual o material que falta? Levantador. O núcleo básico acabou? Será? Cuidando de husk. Aparentemente, ele estava meio zoado, né? 1.9%. Ele tomou dano. Ah, acho que ele deve ter tomado dano lá embaixo. E andou sangrando até aqui, ó. Está vendo? Sanguinho para todo lado. Deve ter sido isso. Mais uma vez. Como o range, quando eu, né? Da baleia, ele resolve dar todas as baleias. Então, ele resolveu dar mais uma baleia aqui. Inclusive, deixa eu pegar isso aqui e mandar aqui, ó. O plástico de aço. Aliás, esse aqui podia, então, instalar aqui. Pegar o plástico de aço. Isso aí. E puxa, então, o fio aqui para baixo, né? Depois a gente vê esse negócio. Vou parar de minerar aço, porque tem aço jogado, né? No mapa, em vários lugares. O que a gente precisa mesmo é plástico de aço, não aço. Certo? Bom. E cronograma. Está todo mundo sem limites. Beleza? Vamos lá, então. Traz você. Traz o grupo aqui da porrada. Bora. Vai ter alguns insetos. Normalmente não é muito que venham das minerações, mas... Pra agora, nós chegamos em Robópolis. Olá! Beleza. Vem aqui você. E vocês. Então, vamos dar um coverzinho na frente. Vocês aqui atrás. Até aqui para dar apoio. Bem-vindo. Realmente não é muita coisa. O problema é o foguinho na minha plantação. Vai fazer o quê? É minha arma, né? É. Legal que ele vai passando todo mundo, né? Andando em área. Nossa! Que delícia de fogo! Ah, baleia! Faz o seguinte. Deixa eles aí se virando na cação dos bichos por conta própria. Aham. Poderia cegar eles, mas deixa quieto. Fugindo fogo, Void. Era de se esperar. Ah, pelo menos está chovendo já. Então, o dano vai ser mínimo. Muito bom. O burrinho... Ah, o burrinho não estava aqui. Ainda bem. Boa. Tudo certo. Beleza. Se puder, repare esse maluco, né? Porque está zoado. O que é isso? Ô, chuva. Ajuda aí, cara. Colabora. E vocês podem voltar lá para a recarga. Então, peraí. Vocês no trabalho e vocês na recarga. Certo? Cadê a galerinha que está vindo? Está vindo aqui, né? Beleza, beleza, beleza. Bom, tem mais um pouquinho aqui. Acho que é o último aço que eu tinha mandado transportar diretamente. Então, já está vindo. Como é que está aqui? A construção, a reconstrução. Está indo bem. E logo, logo vai ter a salinha. Só vou perder as artes, né? Preciso de uma criança crescendo para as artes, né? Para a gente fazer artes mais decentemente. Por enquanto, a gente não tem muito o que fazer. Deixa aí... Fora que, assim, eu posso botar eles aqui para crescer, mas eles vão virar inúteis. Dificilmente vão aprender alguma coisa. Então, vamos deixar eles aprendendo bastante coisa para ver se eles ganham bastante paixões e bons traços e tudo mais. Se não, vai ser um bando de peãozinho inútil, que era melhor a gente usar os escravos aleatórios do que ter eles. Então, assim, está indo. Nós temos, então, cinco anos. No sétimo, ganha o primeiro traço. Aí, depois, o décimo terceiro, acho que é o segundo. Uma coisa assim. Enfim, deixa eles aí fazendo os negócios. Estão fechando aqui também. Vamos fechar também as saletas e tal. Está reconstruindo bem. Inclusive, taquem, se puder, reconstrói esse negócio aqui. Depois faz a mesa de bilhar com qualidade alta. Importante. Ah, tem uma... Verdade, não. Estava com uma TV de megatela aqui parada faz um tempo. Pode colocar ela, talvez, aqui, ó. Atrás da lâmpada. Acho que não pode ser. Certo, vai ter outra lâmpada ali e tal. Tá bonito, você vai ver. Aí a pessoa vai poder se divertir e tal. Bom, tem uns bichos aqui jogados. Ô, caceta. Ô, mini vampiro. Consegue vir aqui matar esse bicho? Tá bom. Ok. Vocês vão reparando o fabricadorzinho. O fabricador não, né? O sapatóide. Tá, tem muito trabalho pra fazer. Depois a gente repara os outros aqui. Beleza? Tá, já tirou o cérebro da manhãzinha. Inclusive, aparentemente, comeram a cabeça dela ou alguma coisa do tipo. Então tá. Foi você que comeu a cabeça dela? Talvez tenha sido. Tô vendo ninguém mais que poderia ter comido. Acho que ficou com fome e falou, ah, beleza, vai tu mesmo. O cérebro provavelmente foi retirado, né? A cabeça tá aberta. Falou que tá fácil ali. Então, GG. Tá, tá que chega aqui. Isso aqui era minha prateleirinha de dorgas, né? Então acabou... Doando tudo. Vamos fazer então o seguinte. Drogas. A brose não, porque ela apodrece. Rumo. Despertar. Esférios. Sucoturbo. Já de psicóide. Depois eu coloco aqui a cerveja, quando possível. Por enquanto, vai fazendo aí. De novo, tem alguém sendo atacado. Aqui, ó. Isso. Tô vendo mais nenhum ataque aqui, pessoal. Ok, essa porcaria. Deve ser isso aqui, ó. Atacar veneno? Eu... Não, eles são imunes a veneno. A... A necessidade e tal. Não vai ajudar muito, não. Atacou. É isso. Beleza, chuva resolveu. A gente ainda tá com fumaça, né? Tem um gerador de fumaça aqui do lado. E eu teria que atacar. É um aglomerado mecanoide. Mas não é pior, né? A maior emergência que a gente tem no momento. Então, vai com calma. Ah... Vai usar aqui a pasta de nutriente? Tá. Usa aí a pasta de nutriente. Inclusive... Isso... Aparentemente desligou, né? O negócio. Então, linka os settings. Seleciona os linkados. Beleza. Aí você... Pô, de sério? Carne de husk. Funil. Diverso. Não, véi. Tá. Ah, verdade. Tem esse negócio. Funil. A gente seleciona os similares. Isso. Beleza. Linka settings. Dá pra fazer assim. Perfeito. Ah lá. Linda. Certo. Então, coloca aí as carnes direitinhas aqui e tal. Pra gente poder comer. Com a galera aí que... Eles adoram carne de inseto e tal. Perfeito. E... Carregar recurso de estação de mecanoide. Faz sentido. Vai fazer mais um lifter. Inclusive, tem um aqui que tá pronto, aparentemente. Tem alguém que tá brigando com alguma coisa em algum lugar. Eu não tô sabendo o que que é. Tá aberto, né? O negocinho. Faz aí a cerca de madeira. Ah, filha da mãe. Era isso. Graça. Do outro lado do mapa, véi. Brincadeira. Deixa aí, véi. Bom, pessoal. Terminei aqui de consertar os mecs, né? Tá muita coisa zoada. A gente tá quase terminando a pesquisa de 8 mil aqui de atomizador. Certo? Atomizador de platocotes tóxicos e tal. E... Deixa eu ver, rapidão... O que eu vou precisar pra fazer esse bichão? É... Chip de nanoestruturação. Isso aí é do terceiro boss que a gente tem que fazer. Ou seja... É caro. Bem, bem caro. Vou fazer o seguinte. Vou instalar isso aqui. Certo? Vamos... Alguém próximo aí que pode ajudar? Tá? Quem tá comendo? Eu tô transportando aqui uns blocos. Ok. Bom, em breve alguém vai passar aqui. Vai... Vai fazer esse negócio. Também fazer assim, né? Vai lá. Caravana emboscada. Filha da mãe. Minhasma toxic leakers. Nossa, eles não estavam no modo de trabalho. Ah, mas eu posso trabalhar daqui. Ah... Agora eles estão no modo de trabalho. Da hora, da hora, da hora. Beleza. Alguns deles lutam, né? Outros não. Eu não posso fazer... Posso fazer controle direto, mesmo montando no... Ah, rapaz. Que da hora! Ah, mas eu não tenho controle pra mandar eles pra lugar nenhum. Entendi. Tem que estar em volta do... Do mecanitor, né? Bom, a gente vai, então, atrair os inimigos pra cá. Fazer o quê? Eu vou... Bom, fazer isso. Você... Se você cair, todo mundo morre. Basicamente isso. E você continua aí soltando os oriços aí que vão ser grande parte da nossa treta, né? Beleza. Pior que esses dois aqui, eles não lutam. E você... Bom, ó. A rainha... Talvez consiga solar esses bichos. Vamos ver. Ó, inclusive os oriços estão fazendo a festa aqui. É, a rainha eu acho que vai vencer esses caras, na real. Tá vendo? Tira aí, torreta. Solta mais um pouco aí. Tiro na cabeça. Boa. Os caras me emboscaram pra roubar. Lixo. Lixo tóxico. Basicamente. E ali eles não estão querendo saber de nada, hein? Será que eles me seguem se eu ver? Vamos ver. Certo? Galera tá indo embora. Batalha vencida. Os bichos aí vão querer descer o cacete de todo mundo. Torreta, torretando. Boa. E aí caiu todo mundo, né? Tá, dá pra trazer uns cérebros aí, né? Pra gente cortar e tal. Não é de todo mal, não. Algum deles aí é roçado, alguma coisa assim. Gênio. Gênio capota qualquer coisa. Gênio também. Infelizmente foram só dois geninhos. Tá bom. Leva eles aí. Um do... Cadê vocês? Aqui? Isso. Forma caravana. Continua indo lá. E leva essa galera aí. Por que não? Bom, pessoal. Então, ó. Esse aqui é o atomizador. Aparentemente ele tá enchendo de pacotes aí de lixo. Na 2 de 10. E eu acho que é 12 em 12 horas. Ele vai basicamente deletar os pacotes de lixo. Claramente isso aqui não vai ser o suficiente. A gente vai ter que ter mais desses aqui. Talvez uns dois ou três. Não sei. Será já vão deixar aqui preparados. Mas sim, eles deletam bastante. Uma quantidade bem levada aí de lixo. Parece ser um negócio que vale bastante a pena. Ainda mais nesse tipo de mapa. Eu também espalhei aqui, ó, pessoal. As minhas bombas um pouco, né? Pra gente começar a limpar outras áreas também. Não só aquela. Vamos ver se a gente consegue tirar então um pouco do lixo. E bom, muito robôzinho andando pra lá e pra cá. Meia colmeia aqui também interna, ó, pessoal. Parece que já tá concluída, tá vendo? Então isso aqui é justamente, né, pra evitar spawn de inseto, né? Todas as áreas aqui de inseto estão cobertas. Vamos ver se isso aqui vai resolver o meu problema. E, bom, a galera tá fazendo várias construções lá fora, né? Pra fechar as montanhas, pra gente ter cover e tudo mais no restante do mapa aí. Que a gente fez um strip mining completo. Beleza? Vou esperar então a caravana chegar aí. Assim que eles chegarem, então a gente vai provavelmente tentar invocar outro apocriton ou sei lá o quê. Porque a gente vai precisar de mais um chip de nanostrutura. Que eu também preciso dois pra fazer, inclusive, a minha armadura de mech lord. Ou seja, cara, a gente precisa de um monte desses mechs aí pra fazer. Não tem jeito. Bom, deixa eles trazendo aí. As crianças estão fazendo negócio. Eu realmente tenho que renomear essa galera. Esse aqui já tá com nível 3 de crescimento, né? Então ele vai ter várias escolhas. Esse nível de crescimento escolheu um traço entre quatro opções. Próximo vai ser uma paixão entre uma opção e um traço em quatro opções. Interessante, ó. Tá vendo? Então se você não tiver uma educação boa, ele simplesmente não vai ganhar, né? Os... As paixões também, o que é bem, bem baleia. Certo? Confusão, macaca. Deu confusão ali. Deixa ele confuso, tá tudo certo. Depois a gente vê o que faz. Beleza, pessoal. Bom, logo, logo a galera chega aí. Vamos só aguardar um pouco. E... Cara, eu tô pensando em fazer o seguinte. Interessante, os mendigos desejam esmola. Parabéns pra eles. Vamos fazer combustível químico? Vou precisar de cápsulas de transporte, certo? E refineria de biocombustível. Bom, já tá aqui os dois, né? Beleza. Vamos fazer esse negócio aqui pra poder agitar também, né? Um pouco dessa porcaria aqui. Não só deletar. Porque essa caravana aqui tá ficando bem perigosa, né? A gente já sofreu um ataque aqui quando a minha caravana tá fora. A própria caravana foi emboscada. Então, não é um negócio tão seguro assim, né? A gente andar com essas caravanas pra cima e pra baixo. Obra-prima. Sim. Ah, sim. Outra coisa, pessoal. Apareceu uma missão aqui, ó. Vendendo para a cupacilha. Então, basicamente, eles querem aqui 53 caças, que são tipo esses chapeuzinhos chinês aqui, certo? De qualidade normal ou melhor, certo? E, bom, basicamente, o único motivo pelo qual eu tô fazendo esse negócio é isso aqui, ó. Neuroformador de vínculo, já que a gente não tem acesso, né? As missões do Império, eu tenho que conseguir ele por outros meios, né? Já perdi uma missão que, inclusive, ia trazer um neuroformador. Então, vamos fazer esse negócio. Já mandei aqui fazer 53. Estamos em 41. O mal está fazendo, inclusive. Certo? Manda ver, mal. Manda, manda. Muita ver. Caravana, inclusive, já tá chegando. Boa. Eu já vou, inclusive, invocando. Apocritão, vamos lá. Centurião, Diabolos, 3. 2 centopeias, cefador, 5 miliciono, 10. Quem disse que vai ser fácil, né? Mas já vai invocando aí. Tem os 3 prisioneiros que a gente tá trazendo aí. Os 3 prisioneiros vão virar, então. Deixa eu ver se eles têm alguma coisa. Ah, eles têm uma calça de artilharia. Não é coisa boa, mas, né? Coisa que dá pra usar. Ó, tem um colete e tal. Enfim, dá pra fazer bastante coisa com eles. Depois a gente vê aí. Vou mandar também já tirar os órgãos. Deixa eu ver. Tchar tarefa. O gênio pode tirar. In. Pão. Depois vai virar mech. Certo? O bicho já tá convocado. O gênio. In. Pão. Depois virar mech. E a lady aqui também. In. Pão. Sangue. Mech. Pão. É isso, né? Deixa aí. Aos poucos vai trazendo. Aí a criançada vai, inclusive, descarregando. Aparentemente, eles estavam carregando coisa pra gente. Eles estão indo pra onde? Pagando. Realmente alguém deveria vir buscar eles, né? Você vai vir buscar? Como é que funfa? Comendo Ambrose. Consome, mas tá pouco. Alguém tem que consumir, né? Vai lá. Chegou já, velho do céu. Que cheirinho, hein? Mindigo parece que... O que eles querem? Querem cerveja. 58 cervejas. Quantas eu tenho? Cara, eu posso fazer isso. Vai deixar o pessoal mais feliz por um tempo. Isso. Tem que seguir dizendo que... 53 cervejas. Ah, ok. Vai lá, velho. Não, pera aí. Você é vampiro, você pode ajudar a lutar. Olha. Tá. 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 Dá pra tentar brigar aqui, mas eu não gostaria. Pessoal aqui. Tem umas árvores bem chatas. A gente vai fazer só... Sabe o quê? Piso de concreto Na frente de cada porta E quando a gente for lutar Às vezes tem essa palhaçada Inclusive isso aqui está bem zoado Não deveria estar assim Só para poder lutar Sem ter risco de ter Uma árvore bem na frente da porta Atrapalhando Deixa eu fazer aqui em todas Bom pessoal, vamos lá então Rainha Jauri sando no caminho Eu vou preparar então para colocar a galera ali Vou deixar ele sozinho lá em cima Já que não está em condições de utilizar Muito bem aquele lugar Vamos ficar então atrás deste treco Eu realmente não gostaria de perder a broca Mas se perder também Não é tão caro assim para fazer Lá em cima não está em condição Aqui tem até um negócio fechado Que até dá para usar para falar a verdade Vamos lá, vamos lá Chega aí Está semi fechado Tem uma portinha aqui e tal Às vezes é o suficiente para bloquear um pouco eles Pegar uma cover Apesar de que ainda assim Tem o problema de Ficar ali bem vulnerável Fazer o que? Cadê a Queen? Queen, Queen, Queen Vai Solta aí mais bicho Aparentemente eles já estão indo lá Infernizar E é bom né? Porque aí às vezes até Friendly Fire Tá vendo? Às vezes eles vão se matando E se acertando no caminho Beleza Isso Não é por um baixo custo aqui de Aço basicamente Então é muito bom E eles também vão gastando Algumas cargas do Apotecário aqui 27 Certo Tem aqui alguns caras que estão vindo Estão nem aí para nada Fazer o seguinte Vamos lá então Preparar uma centopeia Lá no canto Isso aqui vai acertar ali atrás Vai ser uma beleza Viu? É uma para cada lado Vocês vão aqui Basicamente atrair tiro Ó Tem cover, tem shield Tá perfeito Hum Tô com medo de ser cercado Tem aqui vocês Vocês então Cheguem mais Um pouquinho de proteção Para a centopeia Um aqui Outro aqui Depois eu vejo o que eu faço E deixa eu ver vocês Teoria vocês acertam bem Numa grande área Passa um laser em todo mundo Não sei se eles dão friendly fire É um laser né Como é que você vai arranhar um laser assim Mas enfim Não duvide Rimworld Certo Prepara vocês Aqui também está de boas Vai preparando também Inclusive aqui também É um ponto legal Para Apesar que tem uma Por algum motivo Você está conseguindo Tirar daqui de dentro É isso mesmo Fica lá atrás Você tem um range gigante Consegue às vezes Acertar bem lá né Tá vendo Tiradoras e tal Deixa ele se matando Deixa os bichos Se gastando ali Certo Deixa a torretinha Deixa ó Se matar aqui Legal Boa Boa Retrancona também Passando fogo em todo mundo Muito bom Tá Faz o seguinte Vem você aqui Você aqui no meio Para dar um pouco No tiro Certo Você não está em condição De tirar alguma coisa Aqui Aqui você está Faz o seguinte Você fica então aqui Meio que de guarda na frente Beleza Retrancona ali né Basicamente eles vão Se matar bastante Vamos ver Quantos revives você já gastou Fih Ah ele já Nossa Centurão morreu lá e não reviveu Boa Tá Tem 3 mega megas ali E você tem ainda 20 revives Complicado Bem complicado Certo Aparentemente isso aqui não está legal Tá Vem aqui Não sei se ficam mais ou menos aqui perto Lembrando de deixar todo mundo Estão no modo de trabalho Se for né Da caca Dê caca com estilo E Vem você aqui Será que daqui você consegue? Consegue É Melhor assim Vai lá Uhum Vai soltando mais oriço Vocês vêm aqui Boa Ufa Não vai acabar bem Nada bem Tira ele direto nele Vamos ver se vai acertar Vocês Vão pra lá Ele está meio longe Acho que até consegue sobreviver bem aí Ufa Ou não Já era só cover né Maravilha Tá morta Pode tentar Então Pegar talvez Aqui em cima Vamos ver se pega alguma coisa Morta Sentifed Gamer Da hora vida Boa Vai lá Todo mundo As três Diabolos O cara está acertando alguma coisa aqui Tira Legionário Já era né Topeia guerreira Ainda tem um pouco aqui Que pode soltar Solte Diabolos levou um tirão Da hora Mas acertou ali também Um tirão também Da hora Vários pequenininhos aqui Imagino que ele É Gastou já tudo aí Revivendo esses pequenininhos E tal Beleza E o oriço Está chamando atenção O que é muito bom Certo Vai atirando Tirando Pode ver Aí ó Taiters muito bons Inclusive atraindo tiro Pra cima dele Boa Se eu conseguir descer agora Fico muito grato Ignora a centopeia Vai Pra levar tiro Da galera E Droga Levo dois Bora vida Tá Tunelizador vai lá pra cima Eu perdi um Sighter Não O corpo está ainda ali Tá Aparentemente você está querendo acertar aqui Por algum motivo desconhecido Certo Vai acertar ali então Uff Tunelizador está nem aí pra nada Nail Acabou de morrer Agora ele está bem aí pra tudo E você também Está tirando Beleza Aparentemente estourou os dois diabolos Muito bom Tem mais um ali Tá Acho que está na hora de você brilhar então Vamos lá vai Não sei você Bora Cuidado pra não estourar os corpos Que eu acho que Puta velho Acho que eu estou perdendo o corpo de bicho Eu acho que eu perdi o corpo de bicho Filha da mãe Tá Para de atirar ali que você vai estourar os chips também Cadáver de origem de guerra Eu acho que já perdeu os chips na El Desses aqui Mas o importante é o outro na El Certo Falta aqui Vai lá Cuna Deu os camera Tudo ali boa Beleza Fugindo fogo Vampirinho já prendendo essa inútil Boa Bom filho Levanta aí Tá Pode voltar Droga De novo Vai estar mais fugindo fogo Beleza Pá Matou Linda Ah Ganhamos um chip Mas realmente né Que custo Eu acho que eu perdi um corpo de centopeia Eu perdi foi muito baleia Muito, muito baleia Muito plasteiaço nisso Mas beleza Tá Cuidado né cara Não tem muito o que fazer Tem alguém caído no chão Ó Os dois aqui estão aí né Deixa eu ver Um desse Dois Tá Os dois legionários estão aí Dois ceifadores No chão né Corpo ceifador E tem acho que mais um que tá de pé Ou não Talvez tenha perdido um Eu perdi um ceifador Tava ali Sem centopeia Tenho uma também Então acabei perdendo uma Da hora a vida Bom Iris boriris Não adianta ficar chorando agora Tá Repara o levantador aí Pra ele ajudar a carregar as coisas Tem bastante coisa aqui pra levar Muito importante Também levar ali o chip né Chip de sinalização Não é o outro É o chip Bom Depois eu pego Ordens Vamos lá então Allow selection Tudo aqui permitido Fugindo fogo Void Claro Claro Repara aí o bicho Tá Vamos reparar isso aqui Depois a gente veio aqui De reviver os bichos e tal Por enquanto só isso Bom Pelo menos pra reviver A gente só gasta um pouco de aço né Pra construir o outro aí Que o bicho pega Então perder uma centopeia Foi meio triste Mas beleza Fugindo fogo void Enfim Vida de vampiro Galera vou Então ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comentários aí embaixo Muita baleia E até a próxima Ous Muita baleia Muita baleia Muita baleia